Olá, o meu nome é Irene, esse é o meu sinal. Olá, eu sou professora surda de Libras, é um prazer estar junto com vocês. Olá, meu nome é Giane, sou tradutora e intérprete de Libras, também estarei junto com vocês e com a professora Irene. Então, por que nós vamos aprender Libras? Por que a importância de Libras? Porque no futuro vocês poderão ter um aluno surdo na sala de aula. Aí vocês têm um pouquinho de conhecimento sobre a educação, sobre o trabalho com os surdos. E também o objetivo desta disciplina, o que seria? É nós aprender, conhecer sobre a cultura surda, a identidade surda, o mundo dos surdos e também conhecer um pouquinho da história dos surdos e a gramática de Libras. Então, nós duas esperamos que vocês gostem do curso e da disciplina de Libras. Ok? Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto